Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nesse vídeo de hoje eu vou estar fazendo um filé de frango à milanesa para vocês. Aqui eu não sei a quantidade certa, tem uns 4 bifes mais ou menos de filé de frango. Eu lavei com vinagre, temperei com alho, sal, pimenta do reino. Aqui eu tenho um ovo, um ovo batido. Eu vou só usar um ovo pessoal, porque vou fazer pouco, uns 2 bifes só que eu vou fazer. Se vocês forem fazer uma quantidade maior, vocês batem os 2 ovos mais ou menos e se faltar depois bate mais, entendeu? Aqui só vou usar um. Vou usar também farinha de rosca, farinha de rosca, tá? Agora nós vamos passar o frango no ovo e depois na farinha de rosca. Aqui meus amores, já passei o bife no ovo e na farinha de rosca. Agora eu estou aquecendo aqui o óleo para nós fritarmos o nosso bife à milanesa, bife filé de frango à milanesa. É uma receita super fácil de fazer, mas fica muito gostoso, muito saboroso. Coloquei ele agora aqui para fritar. Olha só. Agora vamos deixar dourar. Está bem douradinho o nosso bife de frango. Uma receita muito simples, né gente? Super simples. E uma bonita. Pessoal, ficou assim a nossa refeição. Nosso filé de frango à milanesa. Com uma saladinha de alface com tomate, arrozinho. Super simples. Uma refeição assim, que é legal para a gente comer até a noite, né? Que é um pouquinho leve. E no horário que vocês quiserem, né meus amores? Só uma sugestão, tá bom? Aqui o nosso filé de frango. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.